O coração dele é mais vasto do que o mundo. Outra hora ele disse que o mundo é um universo muito maior do que o coração dele é em mim. Então, a gente, essa vastidão da poesia de Drummond, é aquilo que mexe com a gente, com as emoções, e acho que é preciso do governo democrático e populado que ele tenha um compromisso profundo de fazer viver profundamente a arte, a cultura, a poesia, porque isso é um instrumento de profundas mudanças, de profundas mudanças na sociedade. Recursos, estímulos, para que a cultura viva não apenas nos ambientes das escolas, nos ambientes das universidades, mas também no meio da rua. No meio da rua, o teatro, a poesia. Que beleza seria isso que o Agnaldo, que o grupo de Agnaldo fez hoje, fazer na feira, fazer o povo vir participar desse mundo drummondiano. Porque a cultura, ela tem que ser massificada, ela tem que ser, essa emoção, mexer com essas emoções, tem que mexer com as emoções de milhões, de multidões. E, por isso, que é o nosso apelo, no momento em que até, professor, poeticamente se diz que a esperança venceu o medo. Então, esse sentido poético, esse sentido da emoção, deve ser, num dia como o outro, como hoje, ser amplamente divulgado, difundido, ou feito viver, essa emoção no país inteiro. Então, eu queria apenas fazer essas considerações e dizer da beleza que seria nós socializarmos todos esses conhecimentos de uma forma massificada, porque acredito que nós já começamos a viver esse futuro com um novo governo democrático e popular que se instalará no país a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado. Gente, não, nós vamos partir para um debate. Perguntas, se alguém quiser fazer por escrito, pode. Porque se não há dentro de uma pergunta, se alguém quiser vir até o microfone, a gente tem microfone sem fio, pode utilizar. Então, agora, o debate. Eu queria dizer o seguinte, é que eu concordo com o senhor Márcio quando ele fez a poesia do mundo de uma dimensão filosófica. Essa dimensão, a gente tem que estar mais no livro Cláudio Nígmo, de 1952. Então, essa dimensão, há uma preocupação de Tromão em entender o ser, a formação de uma pessoa, é isso e não aquilo, qual o desenvolvimento dela, essa preocupação. O sentido da vida, ele tem um poema inteiro sobre isso. É a máquina do mundo. É como entender que máquina, né, que deu surgimento a tudo isso. Então, esse poema, essa preocupação filosófica, há, é o documentário. Só que, no caso aqui da gente, que a gente se preocupou mais com a rosa do povo, essa preocupação filosófica, embora resistente, ela não é predominante. Ela vai ser predominante, principalmente, no livro, claro, é o livro que vem um pouco depois. Agora, quanto às fontes dessa filosofia, eu não tenho competência para ler. Ah, ninguém saiu de novo. Ele fica, né, sendo um pouco. Ao professor, quanto ao pensamento dialéfica, eu acho que também é uma coisa existente no mundo. A gente tem a ideia dialéfica com aquele jogo das contradições. que as contradições dão origem a uma terceira, uma síntese, né, essa síntese depois se parte em duas, em uma nova contradição, e esse é o eterno processo das coisas que se transformam, né, e que nada está estagnado, parado. Tudo tem dentro de uma contradição que vai levar a uma transformação, e isso é um processo infinito. Eu concordo, claramente, com o professor Marcos. Quanto ao seu amigo Sibirini, né, eu acho que esse momento que se reivindica a instalação desse movimento, talvez ele possa localizar na poesia de Dumont exatamente um poema, A flor e a náusea, onde a náusea é a insatisfação de uma realidade social existente, e a flor, uma flor nasceu na rua. Então, eu pensei exatamente essa esfera. Estou chegando. E quando, tem uma pergunta aqui, né, ele tem informações sobre a intertextualidade do mundo, já que observamos no livro José, que foi musicalizado, e a nova canção do exílio. A nova canção do exílio é, evidente, que se relaciona com o poema, uma música em Gonçalves e Fiasco. Esses poetas, esses poetas modernos, Carlos Montendardo e Leão Mandeira, eles, são modernos, eles se opuseram a uma poesia do passado, romântica, parnasiana, mas eles não lembram esses poetas todos. E esses poetas, muitos poetas bons, sem dúvida, influenciaram também isso. Então, não só nesse poema, a nova canção do exílio, de Drummond, uma referência ao poema de Gonçalves e Fiasco, mas, em Mano Mandeira, se encontra o poema de Tereza, que tem como origem, outro poema lá, de Castro Alves. Eu acho que a intersexualidade só demonstra o conhecimento que esses poetas têm da poesia anterior, e, mais ainda, a necessidade de, para serem grandes poetas, conhecerem toda a poesia, se não toda, pelo menos é um grande fato da poesia brasileira. Enfim, qual a influência na música brasileira? Isso aí, a gente tem noção de plenômetro. Bom dia a todos. que eu sou visitante, sou professor também, eu gostaria de perguntar ao professor Tassir, em que medida o eu, o terço objetivo, o eu lírico, ele faz, nessa parte, ou ser o autor, do ponto de vista que o autor, ele é, todos nós, todos os escritores, homens de literatura, ele tem uma relação com o mundo, obviamente, né? em que medida o eu lírico está ligado a isso, esse é o subjetivo. Do outro lado, eu queria saber se esse humor presente em alguma poesia, ele não tem também uma tradição, dentro da perspectiva literária do Brasil, né? Desde, digamos, do realismo, também, que foi utilizado muito da, da ironia, como forma de, como forma de driblar um pensamento da classe, do nome da, brasileira, da época, né? Do século XIX, né? Que era um país essencialmente agrário, do outro lado, né? Essencialmente agrário. Então, eu queria saber o que me lida isso dá na poesia, na alguma poesia, e que, na relação, você faz do eu lírico com esse, com esse, eu, pessoa, né? Do autor. Obrigado. É, o nome é o Leonardo, né? Um prazer. É o seguinte, é, conhecido como Edilmão, é, a biografia de Mão está muito presente na obra dele, né? No dentro da mesa, né? Muitos poemas, infância, muitos poemas estão presentes. Agora, a gente não pode fazer uma ligação imediata disso, né? Tem que, uma mediação entre a vida pessoal, o poético, e quem espala no poema. Porque a poema, se não tem nada de, é, de autobiográfico, né? Então, a gente tem que ter uma cautela na hipotécnica. Mas, de qualquer forma, a vida, a biografia de Mão, está muito presente, inclusive, um trecho que você escreveu, um poema aqui, né? Amar o perdido, deixe confundido esse coração. Esse poema tem como título, memória. e, é claro, memória das coisas vividas. Então, eu acho que, realmente, a coisa que o mundo dá, principalmente no início, que é quando ele vai se desfrontar com esse aspecto de formação, o que foi aquilo que condicionou a sua formação. Então, principalmente nessa fase mais inicial, tem o aspecto biográfico. No outro, tem a questão da sociedade, que condiciona também a formação do vivido. Você nasce numa classe alta, você nasce numa classe alta. Essas coisas determinam muito até mesmo o caráter das pessoas. Não é uma coisa mecânica, mas serve, tem influência na formação. Agora, quanto ao humor, eu acho que não. Eu acho que é realmente uma coisa primodernista. Não havia uma tradição de humor durante o dia assim. Não tem isso. Principalmente, se você olhar os parnasianos e os românticos, não tem tanto humor assim. Talvez Álvaro de Azevedo ou António Machado de Assis, que é mais conhecido como romansista do que o poeta. Então, eu acho que essa atitude irreverente, debochada até, é realmente uma coisa primodernista. da revolução modernista de 1902, da revolução literária. Principalmente, Drummond, Julio Mendes, Rosalde Andrade, esses três fizeram a mesma poesia, igual a São Paulo, e até mesmo Romandandinho. Então, eu acho que esse humor se desigual mesmo foi um pouco pode haver por causa isolado antes, mas a mesma coisa. Uma coisa que eu queria colocar também é essa coisa assim de questão conceitual que vinha a ser poesia. Certo? Você fez aí uma... explicou a questão da obra de Machado de Ana com a obra do século XX já. Então, essa coisa assim, a prosa também não é uma forma de poesia? Quer dizer... É uma forma de arte. É uma forma de arte, mas a poesia no sentido não especificamente da forma como ela é colocada. Assim, da forma como ela é construída. A mensagem literária, a mensagem... Porque aí a gente pode considerar o eu lírico, a forma lírica de colocar, de expressar, e a forma do escrevinhador também passa por essa subjetividade, por essa... Também passa. Só que na prosa, o que na coisa se chama de... Eu lírico, que é aquela voz que nem sempre conhecida como o autor, na prosa se chama de narrador. É o narrador nem sempre se diz que eu lírico. Obrigado. Aqui, ó. Professora. Alô? 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 Agora... Estou fazendo uma referência ao professor Marcos. Eu... A intenção hoje é que o congresso faz um pouco e a gente tem que a distribuir. A gente já distribuiu documentos, chefe, santinho, né? Até santinho apareceu hoje aqui. E o pessoal que recebeu esse santinho aí, isso aí foi uma entrevista de Drummond a Playboy. O maior suprimento que ele passou na vida dele foi ser entrevistado pela Playboy, mas ele foi, né? E um dos, 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 desses presentes que a gente ia dar aqui aos professores é sobre essa consideratória, esse aspecto filosófico que está se documentou. Eu estou aqui com uma chefe que eu peguei em um jornal e vejo o que é que Drummond tem sobre as visões, a crítica em função de correntes e o agólico. Ele diz, aturdido, leio no jornal o artigo em que se analisa um de meus poetas, à luz das novas teorias, líbero-estruturalistas. Tirava conhecimentos com expressões deste gênero, dinamismo dos eixos paradigmáticos. Nucleocene invariante semântica horizontal forma de referência paralisante e indireta imagem bartesiana. O poema em que ele parecia tão simples tornou-se sombriamente complicado e me achei um monstro de brevas e confusão. Então você vê aí, o próprio Drummond se assusta com as análises dos poemas à luz das correntes filosóficas. É um sinal de que quando ele escrevia ele não estava nem aí com teoria nem com filosofia. A filosofia dele eu acho que estava na alma no sentimento e no coração. Só para fazer e eu vou entregar e eu só queria comentar que eu não vou defender nada. ao longo da história e isso vem desde a tragédia antiga criou-se uma forma de analisar os textos e agora no século passado no século XX criou-se uma forma hermelêutica de analisar e o próprio hermelêutica que é aquele indivíduo que se propõe a analisar uma coisa ele mesmo assume a condicional de às vezes falar muito mais coisas do que ele deveria estar. Isso é a característica normal de quem interpreta. Quando a gente vê uma tela de cinema dele algum livro algum comentário ou mesmo uma poesia nós estamos fazendo ali elucubações do nosso erro que às vezes o autor nem estava passando por perto e isso é natural. Por isso que eu entendo o que o senhor colocou quando o Carlos Maldandrade se assustou com as especulações filosóficas mas isso é de natureza e ele é meu faz parte do método. Agradeço o seu comentário. aqui tem várias perguntas por que o livro tem como visto Rosa do Povo? Qual é a relação de a Rosa do Povo com a Rosa de Hiroshima? A Hiroshima a Rosa de Hiroshima foi dizimada por uma roupa atômica né? Acho que a Rosa de Hiroshima deve ser não sei o que é seu resultado acho que deve sobreviver naquilo né? Talvez esperamos né? Porque aqui isso é tudo excluído né? Vou agarrar uma bomba aqui no meu lado né? A Rosa de Hiroshima a Rosa do Povo é uma questão interessante que eu acho que que ele sabe que deve enfrentar todos os universitários que tem que é a Rosa do Povo eu faço uma conexão com outra pergunta que eu tenho aqui podemos dizer que a Rosa do Povo é um poema essencialmente político eu acho que não realmente é uma preocupação social que é uma coisa mais abrangente do que o político né? O político restringe mais dá mais a entender de uma coisa mais imediata enquanto a reflexão de a Rosa do Povo é uma coisa mais abrangente olha nesse sentido se a gente lê o poema a flor e a náusea a flor e a náusea a rosa é uma flor o que que nós vemos? a flor e a náusea é um poema um poema dado a rosa tem que a náusea é a insatisfação comum do Estado organizado então no final do poema diz uma flor nasceu uma rua então ele vai acabeciar essa flor e desejar isso é uma esperança uma coisa nova que surge dentro da náusea a rosa do poema talvez a gente pudesse né? ver como uma uma relação a esse poema né? tem uma coisa nova que surge e que surge exatamente e está muito fundo né? seria isso é a minha interpretação a minha compreensão dos títulos é essa não é uma coisa acertada mas é uma coisa a ser restringida é uma coisa a ser criada pelo povo tá? isso baseado no poema a flor e a náusea que é onde se fala sobre isso comentário sobre o poema a flor e a náusea do livro a rosa do povo empatizando o que representa o nascimento da flor é a relação entre o poema e o momento histórico que ele foi elaborado sem dúvida que aquilo havia um movimento a guerra estava terminando né? os movimentos sociais estavam ascendendo né? as pessoas estavam reivindicando o governo Getúlio Vargas que tem sido um governo ditatorial né? estava no fim então é claro que essa flor representa todo esse renaiscer né? democráticos de reivindicação de uma nova sociedade isso naquela época o contexto histórico é esse final da segunda guerra né? a exceção de uma visão socialista com a vitória né? dos russos entrando de perto e na Europa Oriental toda tudo isso dá uma visão de uma sociedade nova é isso que disse a exceção do socialismo e o fim da guerra da segunda guerra mundial com a derrota do fascismo e do nazismo né? de Hitler e de Mussolini foram derrotados e é tão mais nessa época havia uma euforia de que se criaria uma nova sociedade mais justa mais democrática essa é a relação que estabeleceu entre a flor nascida dessa náusea vê a flor nasce da náusea né? e o mundo nauseante nasce no flor e o mundo sem esperança nasce no flor então o contexto histórico é esse fim da guerra a exceção da ideia socialista a passagem de alguns países para esse serviço social então nessa época dava tudo isso dava toda uma esperança e Drummond como poeta atento a a realidade de seu tempo e ficou indiferente a isso pelo contrário escreveu um livro vários poemas sobre essas questões podem dizer que é um livro essencialmente do livro é que não por quê? porque lá nesse livro existem poemas sobre por exemplo sobre poesia mesmo a própria da poesia considerações sobre o poema e outros poemas assim mais intimistas porque é um livro só de textos de a poesia professor de valde sucento do curso de edificações desde onde essa escola vive eu acho num momento diferente onde a gente foi blindado com o cinema e hoje está sempre blindado com a poesia é uma coisa muito boa eu acho que o país hoje vive um pouco escuro e a turma é tão pouco escritina fazer arte nesse país é fácil como a vida colocou e também eu fiquei muito feliz com a palestra do racismo de forma muito clara e também pela presença do professor Marco Ordonho e do vereador Sibirino porque tem visões bem distintas um de forma bem filosófica e outro de forma mais política e com certeza isso que saiu é a cara do Drummond está presente nos poemas de Drummond o país vive realmente um momento diferente e já foi colocado pelo vereador Sibirino eu acho que essa campanha presencial refletiu muito isso onde a emoção venceu a razão a esperança venceu o medo e tudo indica que dias melhores virão eu falo para a mesa de que forma de sair marco de Sibirino a gente poderia popular popularizar o conceito a poesia o poema como é que isso chega ao povo ao povoão às lutinões porque isso restringe muito as elites as escolas aos muitos acadêmicos como é que a gente pode romper essa barreira apontar caminhos nesse sentido se o Sibirino a gente pode romper e chegar e tudo mas de forma mais assim mais concreta a gente encontra acadêmico estudioso como é que a gente pode romper essa barreira e chegar isso aos muitos e dois isso isso é uma coisa complicada né eu valorizo essa iniciativa final dia feia sei o outro mas eu acho que é fundamental mesmo na escola enquanto as pessoas que tiveram escola que tempo para ficar na escola de tempo as escolas 40 as escolas europeias uma criança passa oito horas lá na escola alimentada no esporte político como biblioteca eu acho que essa estrutura sem essa estrutura básica por mais que eu seja um louvado que todo mundo está aqui e levar a poesia às pessoas é preciso que as pessoas que a gente vai na escola cheguem à poesia também ou talvez principalmente né eu acho que principalmente na minha opinião é um problema de financiamento de educação maciço de dinheiro de escola as crianças poderem passar lá o tempo necessário para aprender talvez oito horas então isso requer uma reforma geral da sociedade e se isso é uma coisa que não faça vazia aqui tem uma pergunta se Carlos Drummond é excepcional em criar um poema de forma dialética comparado aos poemas gregos eu não tenho como se realmente eu li alguns poemas eu li que eu li que eu li essas peças esses poemas essas peças trágicas gregas elas eram inversas é verdade mas as traduções que existem poucas são inversas geralmente eles traduzem em prosa eu não quero fazer uma comparação dessa eu não acho que Drummond é uma uma coisa trágica para a gente ver não acho pelo contrário como ele resolveu aqui mas Drummond quer exatamente não é que ele queira mas a presidência ele reflete uma necessidade um desejo de a pessoa se formar para viver e não que faça como há uma lamentação da vida da tragicidade não é isso ele é um desejo intenso e muito consistente de querer viver e formar as pessoas para se realizarem formar o ser para ele se realizar para ele se exercer na vida para ele viver eu acho que é essa intenção dele eu acho que o professor de volta colocou uma questão que realmente a minha preocupação é como romper os grupos e transformar muitas vezes eventos de massa em expressões artísticas poéticas quando eu estive exigiado na Argentina eu vendo certa vez uma entrevista que um pianista argentino ele tocava a música de Beethoven principalmente ele 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 fazia essa experiência no meio do canabial com muitas muitos trabalhadores do canabial e as pessoas escutavam aquilo e depois uma música lhe chamou atenção uma das músicas apassionada de Beethoven e o trabalhador chegou para ele e disse será que você podia tocar aquela coisa suave que você toca quer dizer quer dizer o seguinte que as pessoas que a arte é sentimento as pessoas absorvem os sentimentos mesmo que elas não tenham muitas vezes a capacidade teórica intelectual de entender é a beleza da arte seja ela da poesia da música é é a é a emoção do sentimento então eu acho que eu mesmo fazendo uma experiência é em campanhas eleitorais quando havia um grupo de teatro apresentando os problemas da comunidade era cem vezes melhor do que o discurso que eu fazia conscientizava cem vezes melhor do que toda a a retórica que eu não conseguia transmitir no entanto os grupos de teatro lembro-me bem quando falava de uma questão de uma rua que não tinha esgoto que não tinha calçamento ela conseguia chamar atenção muito mais do que os discursos que a gente fazia então eu acho que tem que romper não tem que esperar que existe uma estrutura eu acho que o governo democrático e popular ele tem o compromisso e a obrigação de incentivar as formas mais expressivas da arte da poesia por mais que a gente pense que ela não é compreendida pelo povo mas ela é sentida e o sentimento é muito poderoso obrigado professor igual pela colocação gente nós temos quatro perguntas e vamos encerrar aqui com essas quatro perguntas porque o tempo está passando e o nosso compromisso é o termo de tempo tá bom? o que o autor quis dizer com o tema rosa doutor eu já falei sobre isso aqui né e com respeito ao mesmo lado quais seriam as principais características que seriam observadas que é nesse livro onde a preocupação social é maior depende de qualquer coisa do livro do mundo né em sentimentos do mundo também é uma preocupação social mas esse realmente é um livro que tem mais a preocupação eu acho que é isso e o resto é meio os poemas né não são todos os poemas que tem preocupação mas é nesse livro onde tem dois mil poemas que o mundo esse tipo é o paciente no seu ponto de vista qual poema do livro a rosa doutor pode ser mencionado no lugar do que é tese né você não você nem vai fazer essas perguntas lá e nem ser porque são três livros né tem o livro de João Cabral tem o livro de Drummond e tem o livro de Damiro Rio o que eu posso dizer é que todos esses três livros o que une esses três livros é que há uma preocupação social nos três livros né com condições sociais não são livros assim mais subjetivos é uma coisa mais objetiva respeito à sociedade qual o poema que tem maior importância na rosa do povo isso aí depende também de gosto né particularmente tem um que não é preocupação social né tem uma hora e mais outra tem o caso do vestido tem o morto leiteiro consideração do poema esses são poemas poema né versos da boca da noite também o morto leiteiro se a gente vê ele vai segurar os três livros com preocupação social então vocês talvez lê esses poemas né essa temática mas é quando essa temática aparece mais tem o caso do estido né que seria a questão da mulher da família a morte leiteiro uma hora e mais outra que é engajamento faz uma hora de participação acho que esses poemas não mais tem um exemplo de poema ligado ao progresso cometendo o sofrimento na rosa do povo realmente eu não sei o poema específico sabe como é em alguma em alguma poesia tem um poema específico a gente pode dizer assim isso aqui tem uma reflexão sobre o progresso né e seus influentes que é o poema chamado rosa do povo o progresso está mais nessa ideia de transformação social a ideia de progresso está mais nessa nessa expectativa de transformação de de uma rosa né que nasce na nossa está mais porque o progresso aqui ela está mais não no sentido reflito de de mudança que causou uma rua que tem tecnologia que tem computador não nesse sentido mas no sentido de desenvolvimento social de uma vida mais justa progresso eu acho que vamos aproveitar nesse sentido de uma sociedade transformada e evoluída para o que tem aqui obrigado bom mas eu não perguntei então o nosso universo está sem agradecer a todos a paciência né e desculpa aí pelo eu quero agradecer a presença de todos professores aqui de serpéticos professores de outras inscrições que vieram prestigiários também agradecer a todos agradecer aos alunos tanto aqui de serpéticos como de outras inscrições mais uma vez agradecer a Agnaldo Luiz que trouxe aqui agradecer aos debatedores de serm Marcos Adônia que tem um menino escorce de serpéticos acolherem o nosso convite e agradecer em particular ao professor Tassino que no primeiro momento ele aceitou fazer uma inscrição aqui sobre o e depois uma segunda segunda fonte que eu tive com ele nós deveríamos pensar esse esse signado esse fonte para a patatada para a patatada ele enfocar o serviço do livro a patatada vai começar às 2 horas e 30 minutos aqui em Nova Iorque tá certo? aqui em Nova Iorque vai ser vai ser informal tá bom vai ser bem à vontade e vocês tenham a quantidade de minutos tem que fazer menos um e aí vai ter o contato mais próximo direto com vocês mais estudantes tá certo?